Música Que a tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa envolver o seu coração de um modo tão lindo a partir de agora Talvez você esteja dizendo, pastor, como? Já é primeiro de fevereiro, o tempo está correndo tão rápido Não, não, o tempo está correndo direitinho A hora continua tendo 60 minutos, cada minuto 60 segundos E esse é o primeiro dia do mês de fevereiro Talvez você entrou no ano de 2017 com o coração tão cheio de expectativas Disse daquilo, ano novo, tudo novo, tudo novo E de repente você está vivendo a mesma mesmice do ano passado Aquele bulício de alegria do dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro Terminou e você está aí Para nós aqui em Lagoinha, há um renovo cada dia Porque nós estamos vivendo o ano da alegria Exatamente O ano da alegria, mas o ano da alegria mesmo Alegria significa vitória, regozijo Porque Deus, ele derramou sobre nós esse óleo de alegria E queremos viver assim E viver por fé Chamando realmente as coisas que não são como se já fossem Desfrutando disso Nós aqui em Lagoinha estamos vivendo esse tempo tão do céu Um tempo de tanto refrigério e de tanta alegria espiritual E eu quero dividir com você hoje algo da palavra do Senhor No Salmo 3, em Provérbios 3, versos 5 e 6 Tem não uma sugestão, mas é uma ordem Deus não traz sugestões para a gente Deus traz ordem, Deus traz mandamentos E os mandamentos são para serem cumpridos Ou eu cumpro, ou eu desobedeço Mas quando eu escolho cumprir os mandamentos Tudo é tão diferente Diz assim a palavra Provérbios 3, versos 5 Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Vale a pena ler de novo, não? Diz, confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não existe nada na nossa vida Que Deus não possa intervir Não existe nada na nossa vida Que Ele não pode mudar Deus tem sonhos, projetos para a nossa vida Mas muitas vezes nós bagunçamos a nossa vida Porque negligenciamos os princípios da palavra de Deus Para eu me apropriar de tudo aquilo que Deus sonhou para mim De tudo aquilo que Ele escreveu no Seu livro Para que eu pudesse viver Eu preciso caminhar em cima disso O texto diz Confia no Senhor de todo o teu coração E esse caminhar com o Senhor Deus é assim Ou é tudo ou é nada Ou é vida ou é morte Ou é céu ou inferno Não existe um purgatório Um lugar intermediário Que nem é céu nem inferno Não existe Na vida cristã Não pode existir uma coisa chamada Mais ou menos Na nossa cultura aqui no Brasil Nós temos isso Como é que vai você? Aí eu vou mais ou menos Como é que vai sua saúde? Ah, está mais ou menos Como é que vai sua família? Mais ou menos Sempre mais ou menos Mas o cristão nunca vai falar mais ou menos Ele fala mais e menos É completamente diferente Mais santidade Mais santidade, mais pureza, mais integridade, mais palavra, mais oração Compreende? E menos Menos pecado, menos isso, menos aquilo, menos aquilo É mais e menos Por isso diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração Nesse primeiro dia de fevereiro Que realmente você possa vivenciar isto Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Estribo Quando você anda assim a cavalo O que acontece? Você vê que tem a cela e tem o estribo Onde você coloca o seu pé para firmar É o estribo para firmar Então assim também Você não pode firmar a sua vida No seu próprio entendimento Diz Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Ah, meu isto, meu aquilo Eu posso, eu sei Ah, isso e aquilo Não, não, espera aí Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E Ele Entireitará As tuas veredas Eu preciso Reconhecer Deus Em todos os meus caminhos Eu preciso ver Deus Nas minhas decisões Eu preciso colocá-lo realmente Em primeiro lugar na minha vida A bússola A agulha sempre aponta para o norte Você pode mudar a bússola Qualquer jeito Ela sempre vai apontar para o norte Assim é a nossa vida A bíblia sempre vai te levar Para a cruz Sempre vai te levar para os benefícios da cruz Sempre vai te levar a compreender E a experimentar o amor de Deus Reconhece-o em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Tudo que está torto na sua vida Ele quer endireitar Sabe, uma vida torta Uma vida toda errada Vai trazer o quê? Consequências Consequências Jesus Cristo disse assim Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém veio ao pai senão por mim E algo que você precisa ter É exatamente essa alegria De caminhar cada dia com Ele Tendo essa compreensão tão viva É isso que conta o resto E apenas o resto Quando eu leio esse texto Confia no Senhor de todo o teu coração Não te estripes no teu próprio entendimento Confia no Senhor Reconhece-o em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas Muitas vezes é você que está querendo endireitar as suas veredas Mas você não consegue por você mesmo Você não consegue por você mesmo deixar esse vício Você não consegue por você mesmo Ter a sua vida correta Reta, íntegra, pura, santa, irrepreensível Mas quando você Toma Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Quando você converte Quando você entrega a Ele A sua vida Explode dentro de você Algo diferente É a vida eterna E Jesus Cristo Passa a ser morada Jesus Cristo disse Alguém me ama Meu Pai o amará E veremos para Ele E faremos nele morada Onde Ele mora? Ele mora em você Ele mora em mim Ele mora em mim E quando eu tenho essa consciência Que eu sou um ser habitado Que Ele mora em mim O Espírito Santo mora em mim Eu tenho relação com Deus A intimidade com Ele Eu vou vivenciar isto aqui Reconhece-o em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas O nosso telefone Sempre está ao seu dispor 34299550 Pode ligar agora Queremos conversar Orar com você E amanhã Se Ele permitir Nesse horário Eu quero voltar Para continuar Profetizando vida Para a sua vida Até lá No nome de Jesus Amém Amém